Oi gente, tudo bom? Estou aqui num lugar diferente com uma parede branca lisa mas é que aqui vai ser o quarto da Baby e eu falei, ah, eu vou gravar aqui porque as coisas que eu vou mostrar pra vocês agora são as coisas, as últimas coisas que eu comprei e as coisas que eu pretendo levar pra maternidade, tá? Tem várias coisas, inclusive eu vou mostrar pra vocês a roupinha que eu comprei pra ela sair da maternidade e vir pra casa eu achei tão fofa fica aí, tá? pra vocês verem eu tô muito animada tô muito animada sempre eu tô sempre muito animada porque eu acho que as coisas acontecem na vida da gente a gente tem que agradecer, sabe? independente de tudo que acontece eu sei que a gente já passou por vários momentos difíceis por aqui no canal mas agora só tem motivos pra comemorar as coisas independente das situações, das coisas que acontecem fora isso, né? fora a minha gravidez eu acho que eu só tenho a agradecer tudo e eu tenho a agradecer a vocês também muito obrigada por todo esse carinho, tá? se você tá chegando agora no meu canal eu vou te dizer que eu estou grávida de 30 semanas pra você entender melhor a minha história assiste os vídeos que eu vou deixar aqui embaixo pra você aí você vai poder acompanhar tudo e não perder nada tá bom? então eu vou mostrar pra vocês quais são as coisas que eu estou planejando levar para a maternidade chegando agora no meu canal eu já vou te convidar pra se inscrever então, porque assim você não vai perder mais nenhum vídeo da minha gravidez, do meu processo você vai ver minha neném nascer tudo isso, tá bom? então se inscreve aqui no canal e você que já está aqui já sabe, sabe que pode deixar o seu like pra mim que isso ajuda muito, tá? hoje eu saí pra comprar algumas outras coisas eu fui nessa loja aqui, ó que eu já mostrei pra vocês Babies are us certo? eu tenho até um registro que eu fiz lá, né? pro pessoal daqui dos Estados Unidos e... daí eles até dão pra gente olha, a gente ganhou a gente ganha essas... esses... o que que é isso aqui? a gente ganha isso daqui não sabe nem o que que é, gente ganha esse negócio aqui que eu não sei o que que é ainda mas eu vou aprender e a gente ganha uma... uma... uma madeira bem pequenininha de amostra eu acho que foi essa que veio a Vente essa daqui veio em um outro lugar que eu fui é da Mama M-A-M enfim aí eu peguei essa sacola, né? que eles dão, assim, com algumas coisas dentro mas não é isso que eu quero falar eu quero mostrar as roupinhas que louca ó primeira coisa na verdade, assim essa foi a última coisa que eu pensei que eu precisava e a primeira que precisava na verdade eu comprei esse kit aqui, olha eu comprei esse kit eu comprei esse kit aqui, ó Baby Organics tá vendo? que é um kit já pronto pra você lavar aqui já vem, ó pra você lavar a roupa do bebê aqui é pra você pôr na secadora e esse negócio aqui ele chama o que que é esse daqui, gente? ah, eu acho que é tipo um spray pra você desinfetar os lugares, assim fragrance free não tem nenhum cheiro é... vem ah, é stain and a door remover é pra remover cheiro de qualquer coisa, assim aí tem um negócio pra pra lavar a roupinha e depois as folhas pra você pôr pra secar a roupa na máquina então eu comprei esse kit aqui que eu já vou começar a lavar o enxovalzinho que eu vou levar pra maternidade da Baby Consumista, né? aí assim eu já mostrei algumas dessas roupas pra vocês mas eu quero mostrar tudo de novo, tá? não é muita coisa eu prometo tem coisa nova tá? eu já mostrei mas eu vou mostrar de novo ó é... coisas que eu comprei que eu já tinha comprado na verdade, né? as coisas que eu já tinha comprado eu já mostrei aqui no canal então eu só vou dar um uma passão, assim rapidinho pra vocês como tem algumas coisas novas aí eu dou mais ênfase então eu tô pensando em levar esses bores todos que eu já tinha mostrado pra vocês de manga comprida se bem que me falaram que é melhor levar a bore com perna, né? é... macacão ao invés de bore eu tenho esses de manga curta que esses acho que eu não vou levar né? porque eu acho que os de manga curta não vai usar gente, me avisa aí se você sabe aí eu já... aí eu tinha esses dois borezinhos aqui, né? que são dois macacões aí minha mãe falou compra mais dois e na lista que eu tenho tava falando que era pra comprar que era pra levar quatro, né? então aí eu vou levar esse conjunto aqui ó, que vem a calça o bore e um casaquinho se precisar esse eu não comprei esse daqui já tava eu já cheguei a mostrar pra vocês e os preços eu falei tudo tá, gente? num vídeo anterior eu posso deixar linkado nesse vídeo pra vocês no final desse vídeo vai aparecer o vídeo das roupinhas pra vocês clicarem e eu posso deixar o link aqui no box de informação também aí como eu precisava comprar mais coisa de newborn porque eu tinha pouca coisa de newborn então eu fui lá no Walmart acho que eu falei pra vocês comprei esse borezinho por dois dólares eu mostrei lá no meu Instagram tá, meu Instagram é Dona Consumista se você não me segue vai lá amor, me segue lá ó, comprei esse outro de borboleta eu também paguei dois dólares aí eu já até fiz um composêzinho com esse casaquinho aí o que que eu comprei de novo que vocês não viram tá aliás eu tinha eu comprei essas calças que eu mostrei pra vocês né, da outra vez aí eu comprei mais duas calças tá aqui ó comprei essas duas calças lá na Target eu paguei quanto que foram essas duas calças foi nove dólares não foi muito barato não paguei nove dólares tem uma branca e uma rosa tá mas por quê? porque pra combinar com as coisas que eu tenho aqui né gente que tem que combinar tudo como eu falei pra vocês senão não sai de casa então ó comprei essas duas calças isso é o que eu tô pensando é levar na maternidade tô louca usa tudo isso minha gente me avisa os bores de manga curta acho que não usa né é mais manga comprida aí minha mãe mandou eu comprar esse negócio aqui ó tá que é pra você pôr embaixo do bore porque o neném sente frio então eu comprei essa tipo um kimonozinho na Carters paguei 13 dólares com um dois cinco tá comprei esse negócio aqui então isso eu vou levar na maternidade aí eu vou levar na maternidade também esses outros dois bores que eu comprei ó comprei esse daqui que eu achei lindo olha que coisa mais fofa esse daqui é de toalhinha tá eu paguei sete e noventa e nove eu comprei dois de toalha e eu comprei porque aí eu tenho dois de toalha e ficam ah não eu não tenho dois de toalha ah que lesada é só um de toalha então eu só tenho esse daqui tá vendo gente isso é muito difícil eu tenho esse daqui até aqui ela se atrapalha não é só cozinha e fala não ela se atrapalha nisso aqui também ó então esse que eu já falei né aí eu tenho esses dois que eu já tinha mostrado pra vocês que são de malha esse aqui é um pouquinho mais grossinho acho que vai dar certo e eu comprei esse daqui da borboleta também tá que é de zíper e fechar aqui também paguei oito dólares olha é super fofo tá vendo tá então eu tô pensando em levar essas peças aqui esses bores esse negócio aqui pra pôr por baixo do bore essas calças que não tá precisando agora ah esses daqui e as calças pra fazer conjunto tô louca ou tá bom esse daqui é isso que eu tô pensando em levar tô louca ou vai funcionar essa aí me deixa aqui nos comentários se precisa de mais coisa tá ou se tá bom a pessoa tá pirada tá bom aí pra sair da maternidade ah aí ó comprei essa calça também calma hoje tudo isso hoje paguei dois dólares e noventa e oito nesta calça por quê? porque ela tem um coelho aqui na ponta porque eu acho que essa calça era tipo assim conjuntinho de fazer conjuntinho pra minha primeira páscoa sabe mas tudo bem ninguém sabe olha aqui e aqui atrás tem um rabinho ó gente aí eu comprei não faz mal dois noventa e oito tá ótimo agora por último olha só o que eu escolhi pra sair da maternidade gente é uma coisa tão linda olha só olha que maravilhoso esse esse macacão coisa mais linda e ele é de setinha aqui olha olha o detalhe eu vou tentar aproximar bem perto pra vocês conseguirem ver o detalhe porque ele é muito delicado é a coisa mais linda de perto ele é maravilhoso e olha atrás tem um laço ele é muito delicado gente dá pra ver esse daqui que vai sair o nenê vai sair da maternidade com esse bode e vocês com certeza vão ver foto lá no meu instagram tá o dia no dia e tava em promoção ele custava vinte e sete eu paguei dezenove noventa e oito só que eu tinha um cupom de cinco dólares off e eu podia usar os cinco dólares e mais quinze por cento então acabou saindo bem barato assim as coisas que eu comprei tá foram essas coisas na verdade que eu comprei hoje é pra terminar de fazer o enxoval da maternidade tá foram essas as peças que eu comprei hoje estão lá na loja e mais esse negócio aqui agora eu vou lavar todas essas coisas e vou preparar a mala da maternidade eu acho que eu vou pôr essas coisas aí se eu precisar pôr mais alguma coisa me deixa aqui nos comentários ou se eu tô maluca exagerada me avisa e se eu tô esquecendo de alguma coisa pelo amor me fala também tá eu vou levar o blanket né o cobertorzinho eu tenho que levar coisas pra mim também eu tô seguindo uma lista mas a gente fica um pouco perdida porque aqui é um pouco diferente a gente não usa pelo que eu entendi a gente fica com um negócio do hospital mesmo enquanto a gente tá lá a gente não põe a nossa camisola nosso penhoar pra ficar dando uns rolê no corredor entendeu eu acho que não né mas pelo que eu entendi eu acho que não então a gente roupa mesmo pra mim eu preciso uma roupa a mesma roupa que eu vou chegar né eu posso usar pra ir embora mas eu tenho que levar uma troca de roupa eles pediram então se eu tenho que fazer mais alguma coisa me ajudem vocês que estão aí que já tiveram filhos por favor deixem as suas considerações aqui nos comentários pra mim tá uma coisa que algumas de vocês me perguntaram é se eu ia fazer um chá de bebê virtual né eu não sei muito bem como é que faz isso mas eu fiz uma lista lá na Amazon onde eu coloquei um monte de coisa que eu acho que a Amazon fica fácil pra quem quiser se alguém quiser né não é obrigado nada gente sério de verdade eu fiz essa lista mesmo pro pessoal que mora aqui nos Estados Unidos que vai provavelmente eu vou fazer o chá de bebê em breve né então acabei fazendo essa lista lá na Amazon e eu fiz a lista também aqui na Baby R Us também tem uma lista pro pessoal aqui dos Estados Unidos mas se alguém se interessar quiser participar eu vou ficar muito contente mesmo de receber o seu presente com certeza porque é sempre muito bom a gente receber o carinho das pessoas né mas ninguém é obrigado a nada tá eu só tô falando mesmo porque vocês alguns de vocês me perguntaram e aí se eu se chegarem algumas coisas de vocês assim se vocês quiserem me mandar eu vou fazer um vídeo especial mostrando os presentes de vocês tá e daí eu acho que eu posso fazer até um ao vivo de repente e abrindo as coisas na hora pra vocês poderem participar junto comigo tá bom é isso tá essas são as coisas que eu quero levar pra maternidade me deixe nos comentários se eu tô no caminho certo ou se eu tô pirando a cabeça que eu vou querer saber tá me dê o feedback de vocês eu vou mostrar agora pra vocês um negócio que eu comprei pra colocar lá no armário deixa eu vou virar a câmera calma aí não vai embora ainda que o vídeo não acabou eu vou mostrar pra vocês o negócio que eu comprei tá bom e daí então vocês podem me dar tchau ó tá vendo esse negócio aqui eu comprei lá no Walmart e que você coloca aqui no armário aí tem os negócios no chão você coloca aqui no armário e vai pondo as coisas aí tem aqui tem essa gaveta onde eu coloquei as meias aí tem essa outra gaveta não é uma coisa muito muito boa não mas dá pra quebrar o galho tá vendo e aí tem as toalhas de banho e os blankets que eu coloquei ali e aí as roupinhas vão ficar todas aqui as da maternidade né que eu vou lavar tudo agora e essa foi que eu comprei também hoje lá é um bode com uma calça preta por favor dá uma olhada tava em promoção paguei 5 dólares tá então é isso pronto gente o vídeo acabou agora pode não esquece de dar o gostei antes de ir embora tá beijo até o próximo tchau